Hoje, a jornada de estética será apresentada em português, com subtítulos em Arabic, Aulaxis ou Vietnames, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesia, Japanese, Korea, Mongólia, Persian, Português, Russian and Spanish. Espectadores protetores da natureza, bem-vindos a uma jornada através dos reinos da estética na Supremaster Televídea. No programa de hoje, vamos visitar o Pitoresco Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Brasil, e descobrir sua rica história, bem como seus programas científicos, ambientais e sociais. Vamos ouvir o presidente do parque, Sr. Liz Vieira, diretor de pesquisa Rogério Gribel, o diretor de meio ambiente e tecnologia, Sr. Guido Gelli, a pesquisadora, Sr. Rafaela Compostrini Forza, e a nossa encantadora, guia turística, Mônica. Olá, a gente está falando aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? E a gente vai contar um pouquinho da história do parque. O parque, a área do parque, ela hoje, ela compreende 137 hectares, sendo que a gente encontra essa área para visitação, é 55. São três instituições numa só. É um museu a céu aberto, é um instituto de pesquisa botânica, e é um grande parque de visitação de interesse turístico nacional e internacional. Localizada no sopé do Morro do Corcovado, abaixo do braço direito da magnífica estátua do Cristo Redentor, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um patrimônio nacional histórico e artístico protegido, e uma designada reserva da biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. No início do século XIX, o príncipe Dom João VI de Portugal, chegou com mudas de especiarias da Ásia e do Caribe, e assim fundou o Jardim Botânico. Com frutas e especiarias que não existiam no Brasil daquela época, tais como manga, jaca, cravo, canela, pimenta. E aí ele aproveitou essa área que era longe da cidade e criou aqui um jardim de aclimação. E desse jardim de aclimação e do horto, que também foi criado, é que nasceu o Jardim Botânico há 202 anos. O parque tornou-se, portanto, tão famoso que os imperadores brasileiros, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram seus visitantes frequentes. Essa mesa aqui, ela servia de base para Dom Pedro e Dom Pedro II fazerem seus lanches aqui durante a tarde, quando eles vinham visitar o parque. Em 1822, durante o reinado do imperador Pedro II, o jardim foi aberto pela primeira vez ao público em geral, sob a supervisão de seu primeiro diretor, Frei Leandro. Então, aqui a gente está num lago Frei Leandro, é um lago artificial que ele ajuda a irrigar todo o Jardim Botânico. Esse lago, ele foi construído na direção de Frei Leandro, em 1822. Esse lago, a gente encontra uns peixes bem grandes, muito bonitos, traíra, tambaqui e algumas árvores que são típicas da região asiática. Aqui a gente tem a palmeira nec, a árvore do viajante e alguns paperos do Egito também. E no próprio lago, a gente tem algumas plantas subaquáticas, que são as ninféias e a Vitória Régia. Aqui a gente está na frente do bosto do Frei Leandro. Essa parte elevada aqui do parque, ela é o material retirado do lago. O Jardim Botânico também conta com muitos outros locais preciosos de importância histórica e artística. O portal da Academia Imperial de Belas Artes foi projetado pelo artista francês Auguste Henri Vitor Grandjean de Montaigne, no século XVIII. O portal principal dela era esse que a gente vê aqui no fundo. Ela é considerada a primeira obra neoclássica no Rio de Janeiro. As características dela, dessa obra, a gente pode ver nas colunas e lá em cima, nos desenhos de Apolo. Aqui embaixo a gente tem esse portal que foi recuperado. Agora em 1999 ele foi recolocado aqui. Estão aqui duas aves pernaltas e as esculturas de Eco e Narciso, feitas em tamanho natural, feitas pelo mestre Valentim. Estão num pavilhão específico lá. O chafariz das musas, que hoje fica aqui no centro do parque, junto com as palmeiras imperiais, representa quatro mulheres, cada um com seus instrumentos. Ela representa a música, a poesia, a ciência e a letra. O chafariz das musas tem inspirado incontáveis artistas, uma vez que há numerosos cientistas que têm dedicado suas vidas à compreensão de plantas refinadas. Nós temos cerca de 50 pesquisadores ativos, a maioria deles são doutores ou PHDs, e trabalhamos em diversas áreas da ciência botânica. Que atuam, cada um na sua especialidade, viajando pelas regiões mais remotas aí do Brasil, não somente aqui na região da Mata Atlântica, mas também nos Cerrados, no Pantanal, na Amazônia, na Caatinga, na Costa Brasileira, em ilhas, à procura de novas espécies para a ciência. Então, essa é uma linha de pesquisa bastante forte, muito importante. Então, depois que a gente chega do campo com as amostras frescas, elas vêm para essa sala, que é a sala de estufas aqui do herbário, e elas passam pelo processo de desidratação, de secagem. Então, agora aqui eles estão montando coletas novas. Então, é um trabalho super artesanal. Aí, depois que a planta é montada, então ela ganha essa capa, Craft, que tem o número de tombo do acervo, o nome do jardim botânico, a espécie, escrita do lado de fora, e a família dessa planta. Isso é super importante. Então, aqui a gente tem uma amostra, uma amostra coletada na Amazônia, uma coleta do Adolf Duque, que era um botânico austríaco. Essa amostra tem... Ela foi coletada em 1936, no Amazonas, no Rio Madeira. Como você pode ver, ela está intacta. Ela está aqui há quase 80 anos e ela está intacta dentro do acervo, com a letra do próprio Duque anotada aqui no lado. Ela não tem duplicata. Ela é uma amostra única, insubstituível. Dentro do acervo do Jardim Botânico, das 6.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, há 150 variedades de plantas medicinais, 600 tipos de orquídeas, 148 tipos de bromélias, 400 espécies de cactos e 900 espécies de palmeiras. A famosa Aleia das Palmeiras é um caminho de 740 metros de comprimento que leva da entrada do parque aos jardins. Ela é alinhada com 235 palmeiras, muitas das quais são mais altas que 9 metros. É o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É um grande herbário, é o maior herbário brasileiro, mais de meio milhão de amostras. Além de ser um instituto de pesquisa reconhecido internacionalmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é também um órgão educativo bem conceituado. Ele abriga a Escola Nacional de Botânica Tropical, com 21 faculdades de ensino e uma biblioteca de botânica, contando com mais de 32 mil volumes. Entre 2003 e 2010, 83 pessoas completaram seus graus de pós-graduação, incluindo 15 doutorados. Suas dissertações são focadas na biodiversidade e nos resultados de pesquisa do ecossistema. Além disso, o Instituto também oferece programas de treinamento a uma ampla gama de participantes.